Estou já passando aqui. Bom dia. Bom dia. Da mesma forma, é sempre prazer estar aqui com vocês. Então, assim, não é nada magistral. Eu estou aqui para vocês, senão não vai ser uma aula de trabalho de parque. Vai ser apenas uma explicação sem base. Então, a gente entra no assunto e eu sei que muitas pessoas estão mais ansiosas, muito mais nervosas, que fazem uma coisa mais normativa. Tudo bem? Eu já me coloco à disposição das perguntas e eu estou aberto a ser inquirida durante a explicação. Mas se vocês quiserem me barrar enquanto está passando os slides, a gente depois faz essa aula de conversa que eu acho que é bem mais importante do que os slides. Está certo? Então, gente. Então, quando eu falo com a consciência, eu estou me colocando no lugar de vocês. Então, eu estou lá no personalidade agora. Eu estou com um de vocês. Tudo bem? Ó. Então, o trabalho de parque tem fases. Então, o que é descrito em literatura? O que é aceito protocolamente? O trabalho de parque tem fases. Ele tem três fases, na verdade. A primeira fase é onde acontece o processo da dilatação do colo perigo. Que é onde, devagarzinho, o colo vai se dilatrando para abrir o canal, para formar o canal do plástico de nascimento. Essa primeira fase, ela é dividida em duas. Fases de latência, que vai desde o índicezinho das contrassões, até alcançar 4, 6 centímetros. Isso é importante para me falar no terceiro lado. Então, eu tenho que saber. Fases de latência, eu vou olhar lá na prescriçãozinha, eu vou abrir, o meio está com 4 centímetros, 3 centímetros. Então, a fase de latência. Depois dessa fase de latência, dentre 4, 6 centímetros, vai entrar a fase ativa. Nessa fase ativa, é onde as continuações, elas começam a ficar mais dolorosas e elas se tornam o quê? Mais ritmo e mais frequente. É quando a maioria das partulhinhas chega para nós. Seja no terceiro lado ou no segundo lado. Mas não no terceiro lado, porque as coisas ficam mais boas, e não tem muita gente, né? Então, mas por isso que eu estou sentindo na terceira hora, não é bobo nem nada. Eu estou sentindo o andar também. Até o primeiro, né? Nesse jeito todo. Então, nessa fase ativa, o que eu espero dessa fase ativa? Que ela dilate, no máximo, até 1 centímetro por hora. sendo assim, na fase ativa, ela é meio paredezinha, tá? Ela possui um tempo médio. Gente, posso dilatar 1 centímetro por hora. A organização, os nossos protocolos, eles falam que eu posso dilatar 1 centímetro a cada 2 horas. Então, se chega uma fase ativa, ela está com 5 centímetros, na minha cabeça, a minha linha assim, hum, pode ser que deve ser 1 hora, ela esteja com 5 ainda. Não é? Pode ser que ela esteja com 5, mas pode ser que ela esteja com 5. Porque ela pode dilatar 1 centímetro por hora, ou 1 centímetro por 2 horas. Então, eu tenho tempo ainda de respiro. Mas as contrações dela, está dolorosa. Ela está mais frequente. Então, não é incomum a gente começar a ouvir essas localizações do trabalho de pai. Estando em nossas situações, o que é de dor. Mas essa dor, é uma dor de mal? Não. Olha como é interessante, todas as doenças, quando a gente sente uma dor, logo a gente associa, ela toma muito ruim. Não é verdade? Dor de dente, dor de ouvir, eu tenho que ir no médico, porque eu não tenho algum problema. A dor do parto, é uma dor que é intensa, mas não é uma dor do mal. É a única dor que a gente sente, que não é boníssima. Então, eu tenho que dizer isso, eu sou de 7 para 30 anos. E eu não vou dizer para vocês, que eu me sinto confortável, em ver as pacientes, currando de dor, ou localizando essa dor. Não é confortável. Que se fosse defender disso, imagina só, gente, a paciente está com dor, está sofrendo, e eu não estou fazendo nada, porque a gente quer sempre estar na dor. A função de vocês, além do acolimento, é que vocês não querem ver o incidido dor. Vocês fazem educações para dor. Olha como é estranho, e desde que eu vim aqui, e falo que a dor é algo, que está tudo bem. Eu tenho um remédio para essa dor? Não. Tem as amnesias, algumas coisas, mas se eu for outro trabalho, caro, o corpo natural, eu tenho remédio. Então, eu entendo que vocês, as animais, estão acostumadas ali, quando alguém sente dor, eu vou meditar. Então, eu não posso meditar, eu vou ficar, não é nossa, porque eu medito todo mundo, agora essa mulher que está gritando, está com tanta dor, quando eu não vou formar nada, é o que a gente começa a ficar mais nervoso. Está agradável? Não é mais uma justiça que acontece? É agradável para vocês, e não é para que eu criei, que não seja agradável para vocês, nem para mim, nem para aquela paciente localizando a sua dor. Não é verdade? Dá nervoso? Dá. Mas quando eu penso, que faz parte de um processo natural, ou seja, que é um processo confortável para quem está passando por ele, mas se é um processo natural, é um processo que tem que acontecer, aí a gente, a gente começa a ficar um pouco mais tranquila. E de tanto a gente fazer parte, de tanto a gente ouvir as localizações de parte, você sabe que eu consigo, já, eu não estou nisso. E eu entendo a situação de vocês, de querer meditar, de tirar a dor. Mas não se preocupe, essas localizações vão acontecer, vocês querem, só que eu tenho que entender que isso está tudo bem. na noite todas as vezes. Tá bom? Então, quando eu tenho uma mãezinha que vai dar uso pela primeira vez, a gente chama ela de bonita, né? Olha a fase ativa, ela dura em média oito horas. Oito horas. Então, se eu internar uma paciente entre quatro e seis centímetros, um negócio é tão demorável, que pode levar até oito horas ainda para você. e ela vai ficar muitas vezes vocalizando. Não fala. Entendi o que a vocalização quer dizer, né? Olha a demora, um pouco, né? Se é uma mãezinha que é muito ímpar, que já teve mais do meu vizinho, ela dura em média cinco horas. Raramente ultrapassa dez horas. Olha aqui, esse daqui, raramente ultrapassa duas e dezoito horas. Então, eu posso ter alguém organizando, lá no meu leito, durante doze horas? Não posso. Já pensou? Imagina o plano da gente, se a gente ficar muito estressada com isso, eu queria passar as duas horas, hein? Pânico. Não vou dizer para vocês que, às vezes, eu não fico em pânico, eu fico também. Eu quero resolver, né? Senão, muitas vezes, as pessoas, não, eu quero que não faça. Eu, no nome de Deus, eu quero que não faça. Porque, muitas vezes, quem não está suportando, somos nós, de velho ou de pouco. Nós vamos mudar a vocês, que essa dor é uma necessária, faz parte de um processo, natural, não estou dizendo que ela é a vida da água, mas a gente tem que passar por isso. O que é o quarto manual aqui? Ah, são todas lindas, maravilhosas. Foi difícil, deve ter sido, certo? Mas tudo que é muito bom, é difícil, não é difícil. Vamos lá. Como é de eu, como é de você, 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 cuidar, como é de você, tirar essa mulher, que está, sobre os meus cuidados. Os novos, os antigos, todas essas outras, não são eu, não é só, sempre tem Ministério de Saúde, Organização Mundial de Saúde. Eles falam também, que durante a primeira fase do trabalho de parto, que é a fase de dilanação, eu devo examinar essa mulher, a cada quatro horas, a cada quatro horas. Então, aqueles procedimentos mais antigos, eu toda hora ir lá e fazer topo. Não, vamos ver como é que está, vamos ver como é que está. Isso já não está mais dentro do conceito, de normalidade, e a gente não pode mais continuar fazendo, o que não é mais significado. Porque você não tem benefício nenhum, muito para contar. Então, numa primeira fase, na fase ativa, assim, que, por exemplo, a linda não com seis centímetros, eu vou tocar ela, quando necessário, três, quatro horas. Eu não tenho que ficar lá, soltando toda hora, para ver se vai nascer, se não vai, isso só causa prejuízo. A causa, edema do palterinho, edema de vulva, então, isso me sai do tudo, para o ar, eu acho. Tá? O que eu tenho que ficar dentro, dentro da tela, pode ver os padrinhos do bebê. Mesmo assim, eu vou ver a cada hora, ou a cada 30 minutos, e se é o caso mais grave, o médico tem que ficar doado, daí ele vai, ele vai, ele acaba, cinco minutos, isso é um infério, e daí, já fora, já fora da gente. Tá? Tudo bem? E passar confiança, para o quarto do vídeo. A parte do vídeo, ela está nervosa, a família, faz pressão, eu entendo tudo, o que vocês devem passar lá. Todo mundo pressionando, chama o médico, como se o médico, fosse muito importante, nessa hora. A gente não é. A gente não faz parte desse processo, entendeu? O que o mais importante, realmente, é paciente, e o perfeito. Por que o médico faz o médico? Além de ele só causar, né, mais toques, mais intervenções. Aí, eu sei que você tem que fazer, que dá ruim, com toda essa pressão, tá? Mas a gente tem que passar, confiança, com o paciente. Né? Que está tudo junto. E não a gente, entra esse produto junto. Eu falo isso, que no começo, né, no começo de formada, eu também estava nervosa. Eu acho que eu passo a aula, mais desconfiança, do paciente, do que a confiança. E o que ele precisa, é só se tratando, e a alma, e passando, e a confiança, é o que está tudo. Eu acho que é isso que, a gente, quando fica nervosa, a gente não consegue, né? Tá? Outra coisa, que às vezes eu entendo que pode dar nervoso, né? Então, de repente, eu estou com aquela paciente sobre a minha, sobre os meus cuidados, de repente, tem uma estrada nessa, a gente, a bolsa rompeu, parece que é um momento mesmo que a minha história, não é? Parece aquela coisa, né? A bolsa rompeu, tanto que em filmes, na conversa, qual é a outra chave do trabalho de parto? Você já viu isso? A bolsa rompeu. E todo mundo sai, que nem louco, seja em filmes, nem novelas, sentindo e louco para ir para o hospital, né? E não é bem assim. A gente também tem que entender que a bolsa pode se romper, pode não romper, mas se ela rompe, eu fico feliz. Tá tudo bem pra mim. Se eu tenho que me explicar que o meu meu vai nascer, não. Quantas pessoas, né? A gente não tem sobre os nossos cuidados, e que estão bolsarrotas, chama-se bolsarrota, né? E que não nasce? E que vai, e tem que ir, e que vai, e aquela gente não cesar, é o que não passa. Então, a altura das migranas, é uma coisa que ela é esperada, tá certo? Cada um vai, sabe a agilidade dela, de cada um, cada pessoa é diferente, umas podem romper bolsa, com dois centímetros, outro com o palmo fechado, outras com dilatação do palmo total. Não importa. O que importa pra mim, que eu sou, que essa mão fica subindo nos cuidados, tá certo? é só um calmo. Se o líquido é marinho, o líquido é grávenil, ele é uma de pouco, ó, que é que deve ser. E, geralmente, ele tem até um pouquinho, coisas vezes, as brancadinhas do bebê, só parece o óculos de hidrobron, que a gente chama de, o líquido claro com grumos, né? Esses grumos, que nada mais é, que é a descamação, daquele hidratante natural do bebê. E ele indica a nossa humildade. Então, quando eu falo de hidrobron com grumos, é porque tem velho, tem a sua tristeza, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem, e quanto mais hidrobron com grumos, é bem, o que significa que, ele está madurinho. Os prematurinhos, não tem tanto esse velho, se ele não sai hidrobron com grumos, mas o demoral, fala assim, nossa, é hidrobron com grumos. Essa é a importância desse, desse hidrobron com grumos, ou seja, vocês devem ouvir a nossa palavra, né? E muitas vezes, também, o cônico, não é, 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 a gente fica louca. Meus filhos, é micônico. O que significa, o micônico? Quem sabe? O micônico, é quando existe a liberação de um espírito ter um bebê, por alguma razão. A gente, associa a micônico com cesárea, não é nem sem sofrimento, nem suco. Gente, a micônico vai para cesárea. Então, olha só o que vocês ouviram da gente. Micônico, cesárea. Meu Deus, olha, é micônico. Vamos marcar a morte. Então, o micônico se transformou em uma satisfícia, né? Então, a gente fica nervoso com o micônico, então, vocês devem ficar. Micônico, cesárea, micônico vai nascer, meu Deus, aqui, então, tem um colistocínio, vai nascer. Então, vira um texto que não é mais aceito. O micônico significa, tá? Que, por algum momento, alguma razão, o bebezinho, ele explica, ele diz, opô, não vai ter nada. Onde é que isso acontece? Quando o micônico é constante, tá? Ele pode ter faltado um pouco de oxigênio para ele. Caramba, se está faltando um pouco de coisa, eu estou assim, ó, quer ver um exemplo? De repente, as mamãezinhas que têm asma, ele diz, não tem asma, falta um ar para elas, não é? É um exemplo, ok? Se faltou ar para elas, faltaram para o bebê, não é? Então, o bebezinho fala assim, não, está faltando ar para mim. Ele faz um estilomagal, não tem um trago, e acaba liberando o estilomagal. Mas a mamãezinha dele vai lá e ó, ou é a menina, ah, passa aquele estilomagal. Quando ele volta, ele recebe oxigênio. Ele fez sofrimento nesse momento? Não. Mas ele teve perforo. Sim, ele teve perforo, porque em algum momento, ele liberou o estilomagal, deve ter uma falta de oxigênio no estilomagal. Mas ele está sofrendo agora. Então, não é igual ao sofrimento fetal. o mecânico não é igual ao sofrimento fetal. Ele, embora, em algumas situações, o sofrimento fetal possa ter a eliminação do mecânico. Eu consigo explicar um pouquinho do mecânico para vocês? Oi, eu confundi, nós estamos confundindo, né? Durante o trabalho de paz, muitas vezes, o mecânico tem um tempo impossível, né? A cabecinha dele fica forçando a imagem, pode ter um estilomagal e ele vai no mecânico. Mas isso não significa que ele vai nascer mal. Pensando comigo, se o mecânico fosse igual a sofrimento fetal, como é que ele explicaria tanto o mecânico que nasce com uma árvore e a maldete? Oi, oi, não é verdade? Você gosta de sofrimento fetal? Ele nasce mal, está sofrendo. Então, a gente tem que saber ligar quando os mecânicos também não passam estar. Porque o líquido é verdinho, né? se ver o verdão, a vida é um pouco mais triste. Mas esses líquidos verdes, que são fluidos, tranquilo, tá? Pode pensar de uma menção maior no caso desse trabalho de paz, porque ele deixa de ser o trabalho de paz, e ele bate nisso, tá? Dependência do mecânico. Dependência da quantidade do mecânico. Tudo bem? Tudo bem? A segunda fase, eu não ia entrar nesse departamento, mas eu acho importante, que é o segundo período de trabalho de paz, que é o expulsivo. Então, eu chego lá, que é o terceiro andal, não sei o que eu andava, aqui eu falo assim, nossa, tá total, porque não pode. Meu, Tânia, vai nascer aqui, você deixa o arquivo, tá total, e você saiu? Porque o período expulsivo, ele pode, não porque ele tá com a dilatação total, porque ele vai nascer agora. Depois a gente comenta sobre os casos, onde eu estou falando, não deu certo, né? Mas muitas vezes, no nosso período, o período expulsivo, pode demorar até, ó, três horas. Pode demorar até três horas. Agora, quando a mulher já tem mais de bebezinha, o meu avó pode demorar até duas horas. Pode demorar, não significa que vai demorar. Tá bom? E tá bom. Não é porque é estatutal, que vai nascer esse momento. Tanto que, às vezes, a gente fica lá, no dilatação total, tem óleo. Eu posso aguardar até três horas. Vejo que eu sigo no momento, quando eu estou dando um batimento, os caleiros pedais. Tudo isso? Ok? Eu sei que vocês vão falar assim, é, mas você, às vezes, em um tempo lá, quando eu estava no portal, quando eu estava alto, que ia demorar, porque sempre as costas nasceram. Isso pode acontecer. E é sobre isso que a gente vai conversar, com a gente lá. Ok? Mas eu não tô voltando, está em base a água. Isso daqui não fica possível, isso é uma normativa. Tá? Então, nós estamos embalados, né? Tá? A terceira fase, a gente tem a fase da decitação da placenta, tá? que antes a gente considerava, pode ter que a gente ir até 30 minutos, se ela não decitasse, e agora a gente está esperando até 60 minutos, se ela decitava, que ainda está dentro da normalidade. Tá bom? Ok? Então, tudo que eu falei, essas normativas, né? Que eu falei, essas determinações, são mais ou menos assim. mas cada mulher, ela vai dar tudo bem. Cada mulher, ela tem o seu tempo. A medicina, assim como a enfermagem, assim como o direito, nada é tão fixado. Às vezes, as coisas têm que ser particularizadas, né? Então, muitas vezes, tudo que eu falei aqui, pode ser que não se encaixe dentro do tempo certo. E é sobre isso que agora, a gente vai tirar as nossas dúvidas. Ok? Então, eu acho que eu quis mais fazer essa introdução para vocês, mas agora eu quero ficar com você. Se alguém quiser perguntar alguma coisa em relação a isso, se você não quiser perguntar, eu vou dizer, muitas vezes, nós internamos, e você fala nós, tá? Nós, sou eu e vocês, e o nosso, sou eu, isso que eu sou o nosso de tudo. Então, muitas vezes, a paciente, ele internado, e a gente pode matar, ele me falou, que pode usar até oito horas, para mim, a gente vai fazer. Porque existem partes, que eles são o quê? Eles são diferentes. Tem partes que são mais rápidas, tem partes que são mais lentas, mas, quando ele disse, vai dar certo, o que eu vou fazer? O nada. Eu vou botar calma. Tá? para o baixo do nosso, a minha, muito bem. A minha, vai me ajudar aqui, com vocês, né? Então, tem, existem partes, que vão acontecer, mas eu mesmo ficar nervosa? Não. Por causa que, vai acontecer. do céu, nasceu no quarto, não é, vai nascer, não é. Mas, isso está acontecendo com a criança, vamos supor, tá? Eu, eu estou com uma cesárea, uma igreja, uma reunião, a gente vai com o veio, outro, quando a gente foi embora, aquele caos. Meu Deus do céu, eu nasci no quarto, eu estou, não tem problema, eu não estou dizendo, que isso vai ser normalizado, eu estou falando, no caso, o residente, muitas vezes, avaliou para vocês, não vai nascer. De 10, um deus nasceu. Né? Você vai falar, chama a Tânia, chama o mesmo que tem, que é a cabeça, pro outro aí. Gente, a problema, que é o momento mais bonitinho, que a gente vai ver. Eu tenho que fazer, meu Deus, não sai do nada, fica tranquilo lá. Fica tranquilo lá. Se acontecer de mais dele, vocês não vão ser censuradas, ou ocupadas, ou incriminadas. Isso é muito importante. Né? Então, eu preciso passar uma certa tranquilidade, para vocês, nesse momento, porque se a gente não for assim, a gente vai ficar tudo doido. Cadê o residente? O rei? Cadê, meu Deus, o que eu faço? Posso. Eu queria elogiar. As meninas, ontem, no terceiro lugar, tem um bebezinho, lá no terceiro, na cama, que vocês foram, eu não sei, 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 ficaram felizes, porque deu tudo certo, foi muito rápido, a paciente internou com 3, 4, não pegou, se nasceu, foi muito rápido. E é começar a indução, e a excepção, a gente ia colocar, duas, quatro, o outro, o terceiro, aí, o terceiro, o outro, o terceiro, o terceiro, Eu fiquei com essa missão, porque o menino nasceu e aí ela falou, ah, já sei, a gente comprou a pegada, e aí a questão foi, quanto tempo a gente pode deixar, né, assim, porque até se a gente não tem caixa no ensino, a ligação da prova, a senhora, calma, já nasceu, vamos buscar as coisas, porque a gente já resolve, mas eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, será que realmente precisa ser rápido, né, acho que a minha mudança é essa, se eu estiver engajada, vocês me convidam, mas eu tinha até três minutos para trabalhar o problema, mas, meu Deus do céu, não chegou a caixa, são quatro minutos, eu vou ficar louca, não, a gente está tudo bem, quatro minutos, ok, não vai, não vai, três minutos, tem pediatras que não vão ter com a pediatra, resulta no pai, não vai, você está, né, está funcionando ainda, aí você fica segurando o problema, então é quem faz o que você planteia, né, podemos falar nos primeiros três minutos, né, que você plantear, mas não vai ser um minuto de parte da diferença, porque nós estamos falando de casos de exceção, né, olha que importante, eu pedi para vocês, passarem confiança pelo paciente, mas muitas vezes o residente e o meu, né, vamos dizer assim, eu não passo a consciência de ouvir para vocês, né, olha como é, por isso que a gente cada vez mais tem que nos acertar nesse contexto, três minutos antes do terceiro minuto, se precisar esperar quatro minutos, de casa desse contato, tudo bem. Obrigada. Muito desagravado, né? Muito desagravado, né? Se a gente tivesse, se a mãe também tivesse essa situação, ela também talvez ficasse mais tranquila. Antigamente, né? Eu sou do tempo, do antigamente, né? Quando na minha época, né? Eu queria que o doutor Manuel Rosas, né? Desses professores, esses médicos que são mais antigos, se deixasse na cama, era muito ruim. Nós levávamos muito, a gente levava branco. E não é, você não está dando assistência devido, você está deixando ela ser na cama. Só que as coisas mudaram, né? Então, hoje eu vou nascer na cama, vamos dizer, é até esperado. Eu perco o nosso centro de parque. Eu perco para aquele momento, eu vou tirar o paciente do lugar. Então, não existe mais a necessidade. Esse agressivo é ultra-agente. Esse tem ainda 500 pessoas fazendo o toque, né? Porque o patograma, vocês já viram o patograma? Olha como as coisas são estranhas. O patograma, ele determina que eu devo fazer vários exames toda hora. Se eu não preencho direito do patograma, judicialmente, se acontece alguma coisa, eu sou punida. Então, era feito o toque toda hora. E a Organização Mundial de Saúde organizava isso. Só que mudou. E respeito a mulher, e respeito a todo mundo. Porque a gente não gosta de toda hora ir lá e invadir, né? E é o momento que a gente acabou de falar para o natural. Por isso que os conceitos e as normativas mudaram. Eu acho que a cada quatro horas, se não houver necessidade, não precisa. Tanto que você está fazendo uma vida. Não toqueu assim para a cabeça, ela sente aqui. Muito bom. Nem precisou. Não é verdade? Então, são momentos que, graças a Deus, estão mudando. É verdade. A gente ensinava a enfermagem, mas a enfermagem é difícil, né? É ou menos que a gente sente. Mas a gente não existe mais, né? Mas a doença também contou. Então, o conceito lá, a enfermagem é uma minha cabeça. Mas por tempo não teria que ir à mão. A enfermagem, coisas e o pedido, isso, é o problema. Não, eu nem porque eu não fiz a autorização da enfermeira bater para a cita. Essa doença também tem que dar uma doença. A gente já passou por mim. Eu não tinha posto de filmar, porque você foi marcada. Mas é verdade. Eu não sabia. Não faz tempo, era uma época da pós-graduação. E eu não tinha consciência. Eu sou eu, às vezes, que está ali, porque a mais luta é ela. Então, é o momento da posta. Você lembra que eu sou o quarto? Eu acho que é muito diferente. A nossa jornada não pode ser diferente. Mas eu senti que, para mim, é uma coisa que não. Porque é o seu momento. Não é o mesmo dança. É o seu. É o seu momento. É o seu momento. É o seu momento. Então, é um momento muito bom. É graças a vocês. Também. Eu acho que isso é... E aqui, está tentando se fazer da melhor forma possível. Respeitar tudo isso. Ou quando a gente faz as nossas reuniões, onde o acolhimento é a coisa mais importante. É direitivamente. É a maisinha que está ali, está mais ou menos. Mas eu não quero. É a coisa que não tem a melhor forma possível. O que mais? É uma outra dúvida. Quando você fala que ele é impossível, é que ele está no canal para sair. Não que quando falam de procedimento, geralmente eu deduzi o que vai acontecer logo. Então, eu esqueci da questão ao final, que é tudo certo. Essa pergunta é interessante. Eu tenho aquele dispositivo de atendimento total. A partir do momento que ela dilatou totalmente, então o mecanismo de parte fala para a prevenção. A gente mata, depois desce, faz todo um procedimento, mas uma nova, ele mexe com a cabecinha para sair. Pode ser, lembra que eu te falei, às vezes pode durar até duas, três horas. Às vezes as explosões são mais lindas. Porque se você for pensar bem, a cabeça dele é maior do que a nossa perna. Então, ele tem que fazer um monte de movimentinhos, abaixar o lixo, ele passa o ladinho da cabeça, depois ele passa o ladinho da cabeça, ele tem que lidar. Ele sofre um processo todo para poder sair. E isso pode durar até três anos. Então, faz onde ele está? Uma dilatação total, ok, como isso é possível. Mas não posso te dizer que ele vai sair logo ou que ele vai sair. Porque tem muitos trabalhos de parto, onde todo esse processo que eu te falei é dilatador. Só falta sair, só que ele não fez algum desses movimentos. Então, a gente fala assim, nós até calacadinho aqui. Então, muitas vezes, se não acontece todo esse processo esperado, ele para. Ele para no canal e não nasce. Entendeu? Não sei se eu consigo explicar. Mas, o que você falou é muito oportuno. Então, às vezes, está isso possível. Aí, se você fala assim, ah, então, está isso possível. Eu vou falar, ela é antiga. Ah, ela tem dois partos da cabeça anterior. Eu vou falar, eita, daqui a pouco vai nascer aqui. Então, assim, eu acho que a gente espera. É, mas nem sempre vai nascer. Rápido. Não é? Porque até ele fazer todo o processinho para ele sair, vai demorar. Ah, mas como é que eu sou alguém do tamanho? Eu também não sei, gente. Às vezes, a gente já viu. Não, não. Às vezes, eu falo assim, não. Não vai nascer. Eu viro as costas e nasce. Não é? Existem os partos tactosos que eles chamam. Quando tem uma contração muito forte uma atrás da outra. Então, esses partos não são comuns, mas eles podem acontecer. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, que pode durar de oito a oito horas, por exemplo, é mentira. Dura três. Então, existem essas diferenças. Mas, o que eu posso falar? Quero que vocês entendam é. Caso aconteça o que vocês fizeram ontem, que a mamãe falou. É o que a gente tem que fazer. Vai nascer. Vai nascer. Isso não é de nascimento. Está nascendo. A cabeça vem até de fora. Olha, gente. De verdade. Aproveita esse momento. Entendeu? Porque é um momento mais legal do que você. Não é sem ninguém. Sabe? Sem ninguém mexendo, manipulando. Você vai caralhar. É a natureza da gente. Então, é. Vocês fizeram. Não é sem ninguém mexer. Não é sem ninguém mexer. Mas, às vezes, eu não sei se ele quiser, não. Não é sem ninguém mexer. Isso não é sem ninguém mexer. Mas, assim, eu acho que é manter a calma e deixa que vai vir. A partir do momento que o turutinho saiu, vai ficar. O turutinho abaixo daquele movimento. O que é... Eu não quero falar sobre a parte patológica, não é. Não é. Mas, vocês também. É isso. Não é. Nem precisa da minha opinião. Essa pergunta aqui. Não é alguma coisa? O que elas falam e o que as gestantes, nesse momento do discurso, que elas relatam, que a gente lê, porque eu não sei, não sei se ele teve um parto normal, foi normal, mas eu fiz uma agressiva. É tipo uma sensação de circuito de fogo, bola de fogo, elas descrevem assim. Então, que é o momento do nenê saindo mesmo. Então, essa dor da laceração, de sentir, acaba sendo insignificante. Eu imagino, não tem como falar, vai doer muito uma laceração. Acho que a gente já está ficando a dor. É, é um conjunto antigo. E eles falam desse círculo de fogo, dessa coisa de fogo assim, no perigo. Então, acho que a gente nem sente, né, na seleção. E pode ser que nem tenha a seleção. Está preocupada com uma coisa que talvez nem aconteça. É, eu concordo com a Maria. É, na seleção, mas isso aí, às vezes, ajudou o que, quando a gente tem aquele tempo do onça. Então, naquele tempo, na pervertência, muitas vezes, tinha que fazer peso. Olha como mudou, né? Não tem que ser físico. Porque se não fazia peso, vai dar certo. Então, a gente tem que fazer perigo. Senão, a gente ia numa bronca, né? O que que acontecia? Muitas vezes, eu estava tendo no onça. E fazia fazer físico, né? A fria-se. E elas? Algumas delas não sentiam de nada. Que é isso que a Maria falou. A sensação de queimação é muito grande. Também não posso dizer que não senti, né? Não foi parte da cidade. Mas, assim, a sensação... A dona é tão intensa, né? Ela é tão concentrada. Firmada. Tem uma cabecinha ali dentro. E, de repente, o resto acaba cedo. Não se entende. 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 É tão engraçado, mas a ciência se mistura com a... Eu acho que com a religião, né? É um de Deus para a gente esquecer. A gente esquece totalmente. Como é que foi, né? É. A partir de mim, né? É. É. É a coisa... Todas as mãos, todas as mãos. Isso é tipo uma barcanha. Nossa, vai lembrar da sua vida. A Bola se sentir, né? É. Mas eu sei que a Maduro preguei com o presente. É. Mas eu, a minha mãe esquece aqui. Tudo. Tudo. Depois vem aquele alívio, né? Mas eu acho que a gente... Sensação de alívio. Então, muitas vezes ela será a minha mãe. Eu falo, gente. Ninguém aqui. E se tiver a seleção, pode problema. Vamos sentir. Se você quiser a seleção. Posso. E fica tudo, né? Eu acho que é. Um caso de quando elas estão analisando... Tem alguma oposição que ajude... Não que ela... Tipo assim, que ajude ela a sentir menos. Ou a apetar menos. Existe isso? Algumas? Algumas... As mamícias são a viver de normalização. Mas a Maria está que está mais esperente. Não é. Essa questão de sentir menos dor, de vai doer menos, tem também o linear de cada uma. E também tem tudo aqui. A gente vê que aquela paciente que quer a parte normal, quando ela ainda ajudou, ela já estudou o que é a gestação, ela já estudou o que é a parte normal, ela sabe o que ela vai passar, ela sabe o que ela vai sentir. Então, a dor para ela é mais voltada para o prazer do que o sufrimento, do nascimento do bebê. Agora, aquela mulher que não quer, ela já está com a cabeça formada, quer cesárea, ou até que é uma gestação indesejada, ela não queria engravidar, engravidou. Isso também vai atrapalhar, vai ser uma paciente que vai sentir mais dor, vai ter mais contração. A cabeça influencia muito, muito. O acompanhante do lado da paciente também ajuda muito. Se é aquele acompanhante que está lá incentivando, não se consegue, você está indo super 10, você está guerreira, você está conseguindo, isso empodera a mulher, ela leva o melhor. Agora, se é aquele acompanhante que fala, ah, ela está sofrendo, ah, ninguém vai fazer nada, você está pagando. Isso é porque você precisa mais, pior é mais, o trabalho de pato demora mais. Então, é tudo aqui, ó. Agora, tem água quente, a milhia, massagem, uma barra de milhia, tem os métodos não-facológicos. Perfeito. E agora, o acompanhante que sai do meio corredor gritando, mas, socorro, como se fosse um, né, tipo, uma parada, uma parada, não é isso. A gente vai, assim, é, de repente, eu não tenho só uma que está em trabalho de pato demora, ou outras, e eu estou acompanhando, eles saem, assim, tudo perrando no meio corredor, socorro, socorro, como se fosse um, caiu, né, ouviu alguma coisa. Não, ela vai sentir dor, não, ela vai sentir dor, gente. É, eu acho que essa experiência, o próprio acompanhante, essa escolha da acompanhante é muito importante. É, muitas vezes, o acompanhante não está preparado para acompanhar o paciente. Então, talvez, tem que ter um processo de, de, de treinamento, de educação, de informação, para o acompanhante. Então, às vezes, é ideal, né, gente. Não é o pai, depois que ele for, depois que ele for, depois que ele for, que ele for, então, isso é uma coisa, sabe, que eu acho muito, é, interessante o que você fala. Nós também sofremos com isso, né, mas é uma coisa que é muito complicada. Nessas horas, a dor é melhor? Sim, sim. A gente fica meio assim, ah, dor, né, porque tem algumas que questionam muito, mas, assim, para a paciente é melhor. É, se eu tiver alguém, a gente vai ter uma dor, né, se eu tiver essa daí, foi o pior de nós. Mas, olha, essa aula é muito do paciente. Por mais, a gente vai ter uma dor, e a gente vai ter uma dor, e a gente vai ter uma dor. É, mas essas particularidades, é, fica, é muito complicado, né, sempre vai ter, sempre vai ter, nós vamos sempre, é, nós vamos sempre, é, nós vamos sempre ter esse mundo na nossa vida. Uma hora, né, aquela pessoa que vai brigar com você, muitas vezes, vai, né, de colocar uma parede, vai se atormentar, vamos dizer assim, depois que nasce, todo mundo vai brigar com você com escova, com os momentos, né, de denso. Mas, às vezes, vai ter pessoas que vão barbarizar, e isso é, há muito tempo. E, às vezes, por mais que você faça, por mais que você faça, por mais que você faça, parece que nem tá bom. É, onde você, eu me sinto, e antes que vocês também, vocês sentem até incapazes, eu não tô falando isso aqui, né, mas, assim, essa, desses traumas, a gente vai ter, infelizmente. E é nessas horas que tira um pouco a nossa paciência, né, e a gente tem que se policiar, tem que tomar cuidado, porque, um, 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 um jeito diferente que a gente fale, fale mais grosso, já devem ser psíquica, e isso vem contra a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado, se policiar nessas horas que a gente tá com os membros da Flor da Pé, estão testando a gente, sabe, então, tomem cuidado, de uma maneira como for falar. Isso é importante. A comunicação não é igual. Não é igual. Tem hora que... Saber de virar o bolso. Tudo vai ser motivo de achar que ele tá desmerecendo a dor, tá desmerecendo o momento. Então, é importante a gente tomar cuidado nessa hora. Como eu tô com o microfone, a gente vai ter que saber o robôzinho, né? É. É difícil, gente, é difícil. Né? Você vai ter que ser robado com o botizadinho, assim, né? A gente tá bravo por dentro, né? Por fora. Mas por dentro, né? Você quer mandar botar banana, né? Pra matar, pra mandar de sabão. Mas não pode. Às vezes a gente perde, ou perde. Mas vamos perder só por dentro, né? Eu gosto de ficar por dentro daquela cena do psicótico. O dedo tá saqueando, assim, a pessoa. Mas por fora, você tá plena. Você vai dar aquela plena e tudo. Né? São barreiras que nós vamos ter que... Que imprensar. Eu não vou perguntar no microfone, não, né? É, só a gente não gosta, não, né? Eu quero... Que ela falava que ela queria ter o nenê, é... Ela ficou bom pra cima, vamos dizer assim, pra ficar mais bonito. Só que... É, só que eu fiquei me questionando, assim, claro que ela vai ter na posição que ela quiser, É, mas não é mais difícil, por exemplo, nessa posição? Não seria? É, é. É. Não, pra mãe mesmo, pra mãe mesmo, não pra gente. É. Tá. Sim, sim, é verdade. Não sei se é pensando por isso. Obrigado. Obrigada. Isso é uma variável de cada uma? Tem algumas que a dor acaba sentindo a dor um pouco mais intensa e outras um pouco mais leve? É aquilo que a Marília falou. O limiar de dor de cada um. Se você prender o meu dedo na porta, eu vou gritar, que nem louca, eu vou chorar uma semana. Se você prender o seu dedo na porta, pode ser que você fale, nossa, que dor. E vai embora. A dor é a mesma. Mas o seu limiar é melhor que o meu. E eu acho que se não for deção forte, ainda pode ficar pleníssima. Pode, pode. Não sei se a experiência que eu tenho com paciente oriental, as japonesas, elas têm uma... É absurdo. Há um tempo atrás, gente, esse é um caso engraçadinho de contar, o paciente no meu consultório, ela era da polícia militar. É uma pessoa incrível. Ela estava com dois centímetros, ela voou, veio porque nem uma louca chamou a polícia para trazer ela. Não sei se eu não sei. Para trazer, porque ela estava nascendo, estava nascendo. Chegou aqui, a enfermeira do meu estava com dois dedos. Ela fez um escartel. Porque ela não aguentava de dor. A hora que chegou aqui e viu que estava com dois centímetros, ela foi embora e nasceu 15 dias depois. Olha o emocional também. O emocional eu senti muito, né? Então, assim, se eu estou nervosa, que a Marília falou, se ela não está estável, se ela não tem o apoio, se ela não tem o suporte, se ela não está preparada, tudo vai virar uma coisa muito mais intensa. Agora, oriental é incrível, né? Como tem um limiar de dor muito bom. Então, assim, a dor é a mesma, é para todas. Como eu suporto, é diferente. Então, se eu colocar agora lá, eu e a Marília, vamos lá, vamos internar três pacientes em trabalho de parto, olha que iniciação, gente. Em frente de trabalho de parto, todas com seis centímetros, vamos deixar... Onde é que nós vamos pôr no terceiro andar? No segundo? Vamos pôr no terceiro que não tem residente. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou lá e vou falar assim, Nádia, não dá, meu, eu tenho cesárea para fazer. O residente não dá. Você vai ficar só, tem que estar três pacientes aí. Ah, vamos. Por que que deixaram tudo aqui comigo? Você quer falar? O centro de parto, não sei se todas sabem. Ele foi... É um serviço que foi montado para a enfermagem conduzir os partos. Então, pensem como se fosse uma casa de parto que está dentro do hospital. O enfermeiro obstetra pode fazer parto sem distóxias, baixo risco. Então, o centro de parto é para os partos de baixo risco realizados pelas enfermeiras obstetras. Então, algumas pacientes, uma diabética que está com controle só com dieta. Uma hipertensa, mas a pressão dela está 13,8. Ela toma metidopa uma vez por dia, duas vezes por dia. Ela não vai entrar. Ela não pode entrar. Obesa. A idade, né? Que essa semana foi a idade, acima de 35 anos. Adolescente. Cesar anterior. Macrossomia, bebê grande, altura uterina grande. Qualquer problema no pré-natal, qualquer doença que ela teve no pré-natal, qualquer anormalidade no pré-natal, acompanhamento que ela faça de alto risco, ela já não é mais elegível para o centro de parto. Gemelar, prematuro, bolsarrota de tempo, mecônio. Então, assim, tudo isso vai afrouxando. Por isso que às vezes fica um pouco frustrante. Ah, mas por que essa paciente não pode ir por conta disso? É um parto que seria da enfermeira, mas ela não pode fazer parto de alto risco, é só baixo risco. Então, por isso que algumas situações... Ontem na Mater, tinha uma paciente que ela internou, era uma... Era prima, né? Aquela macinha? Ou segunda. É. Ela não tinha nada. O pré-natal dele vinha, ela não tinha nenhum problema de saúde, mas ela tinha 38 anos. E aí ela ficou chateada, porque ela não pode entrar no centro de parto, ela teve que ser cirúrgico, daí todo aquele questionamento, mas por que que não vai para os centros de parto? Por isso. É idosa. Ó, por que? Ó, meninas, ó, por que não pode? Porque ela é idosa. Então, assim, ó, segundo o Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, tá? As gestantes abaixo de 16 anos e acima de 35, elas são consideradas de alto risco. Estou de alto risco a nível de pré-natal, por quê? Porque tem a tendência a desenvolver mais preclâmica, diabetes gestacional e outras patologias. Tá certo? Outra coisa, mas assim, a grosso modo, aquela idosa, é um termo antigo, a gestação em idade avançada é um termo antigo, porque acredita-se que depois dos 35 anos, os óvulos da mulher não são tão jovens a ponto de se fertilizar. Esses conceitos estão acabando, falta mudar o termo, né? Associações do... Exatamente, no pré-natal. Só que, assim, o que a Marília falou é muito importante, até se não esquecer de falar. Tudo que está sendo feito no CPM ou no CPH é determinação. Não é a Marília que inventou, não é eu. Isso são normativas de funcionamento de centro de parto. Então, assim, o que a Organização Mundial de Saúde fala? As pacientes que vão para o centro de parto são aquelas que estão acima de 37 semanas, abaixo de 41 semanas e 6 dias, que estejam em branco trabalho de parto, sem nenhuma comorbidade e, além de que, eu tenho que ter a noção de que o trabalho de parto vai se desenvolver sem nenhuma distócia. Mas por que a enfermagem não tem competência para fazer um parto de alto risco? Sim, ela tem. Porém, as casas de parto e os centros de parto não se prestam a isso. Por quê? Porque daí eu vou levar um trabalho a mais. Gestação de risco, se eu deixar na mão de vocês, como é que vocês vão assumir depois alguma coisa errada? Então, esse tipo de parto tem que deixar para nós levar na cabeça aqui. Não porque a gente tenha mais capacidade de assistir um parto do que a enfermagem, muito pelo contrário. Mas os riscos presumidos, uma distócia, uma corrupção, uma eclânsia, aí, eu acho que a gente pode prescrever, vocês não podem prescrever as coisas. Então, assim, centro de parto normal é aquela que não vai dar problema. Porque se eu colocar lá alguém que dá problema, ou errado é o quê? Sou eu. Porque não é isso que preconiza as normativas. Então, essas normativas não são nossas, não é do Brasil, é do mundo. Então, para fechar, relacionado ao centro de parto. A partir do dia 1º de julho, vai abrir para os outros médicos. Lá no 3º tem uma médica, né, acompanhando uma gestante. Não sei se está com vocês. Então, talvez, por que ela não pode? Porque ainda não foi liberado para os outros médicos. Então, atualmente, a gente está atuando no centro de parto, com gestantes SUS, e de não SUS, só de dois médicos, que é o doutor Danilo e a doutora Érica. Então, se alguém questionar vocês, é por isso. Por essa fase de adaptação. Dia 1º de julho, abre para todo mundo. Para não ficarem perguntando, mas o médico está aqui, por que ele não leva para o centro de parto? É por isso. Porque ainda por determinação de diretoria, não pode. Tá bom? Muito obrigado. 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 O que está lá na frente? É isso mesmo, é só responder isso. Pode ligar para a diretoria, para a Vera do Conta, se eles tiram as dúvidas. Obrigado. 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 Sim. É, tem mais também. Eu não sei. O que é um centro de paz. 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 então é difícil falar para você ela vai conseguir um parque normal ou ela vai ter que ser no momento da internação é um quebra-cabeça que tem que fechar o quebra-cabeça Obrigada.